Olá, meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora. Vamos lá direto ao que te interessa. O governo federal ainda não te pagou o seu PIS-PASEP? Então, esse é o seu vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a como dar entrada no seu processo de cobrança do seu PIS-PASEP, seu abono salarial, dos últimos cinco anos. Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como fazer o passo a passo do TRF-2, TRF-1 já foi, TRF-2. O TRF-2 só tem dois estados, olha aí, tudo combinando, dois estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E é isso que a gente vai fazer. Gente, não é um bicho de sete cabeças. E por falar em bicho de sete cabeças, também não é um bicho de sete cabeças, você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, o que você está esperando aí? Se inscreva aí e fique aqui com a gente, tá legal? Vamos lá então, é bem rapidinho para a gente entender isso. Primeiro, eu vou te mostrar como você faz o preenchimento do documento, da petição de requerimento do seu abono salarial. E logo em seguida, vamos dar uma navegada no portal do TRF-2, beleza? Rapidinho aí, um minutinho, vamos lá. Olha só, esse é o site do TRF-2. Se vocês olharem aqui embaixo, moradores do estado do Rio de Janeiro e moradores do estado do Espírito Santo. Tá aí, ó. Moradores do estado do Rio de Janeiro e moradores do estado do Espírito Santo. Já vamos ver isso direitinho, tá bom? Agora, vamos aqui na nossa petição. Justpostulante, por quê? Porque você vai fazer esse processo sem advogado. Dá sim para você fazer isso sem advogado, tá bom? É legal, é legítimo e é cidadão, ok? Vamos lá. Você vai pedir o abono salarial não recebido, negado ou não concedido. Aqui você vai colocar o nome da sua cidade, do seu município. Ah, eu moro em São João, de Meriti. Coloca aí, ah, eu moro em São Gonçalo, Itaboraí, Serra, né? Eu acho que tem Serra. Lá no Espírito Santo tem uma cidade chamada Serra, eu acho. Então, tem várias cidades aí, né? Na verdade, só ver aí seu município. Giovanni, meu município não tem Justiça Federal, Rio das Flores não tem. Você vai colocar a Justiça Federal mais próxima à cidade que tem um prédio da Justiça Federal, tá bom? Aqui você vai botar o X, simplesmente colocar o X. Qual é o abono que você está pedindo? 17, 18, 19, 20 ou 21? Por que 21? Porque a gente pede para o Juiz Oficial Presidente do Codefat, é isso. Você vai ver lá no final. Pede para a Ré, Oficial Presidente do Codefat, para acelerar esse negócio de cronograma de pagamento da bônus salarial no Base 21, que é para agora em julho de 2022, tá? Aqui, gente, são as suas qualificações. PIS, PASEP. Giovanni, eu não tenho PASEP. Tudo bem, coloca PIS. Giovanni, eu não tenho PIS. Tudo bem, coloca o PASEP. Aqui são as possibilidades. Giovanni, o que aconteceu comigo não está aí. Outros motivos, ok? Vamos lá. Vou direto aqui, depois vocês dão uma lidinha. Gente, isso aqui são os requisitos básicos. Sim ou não? Se você colocar não em algum desses requisitos aqui, você não tem direito ao PIS, PASEP. Você tem que colocar sim em todos esses três requisitos aqui. E aí você também aproveita e cita aí se você enviou o formulário ou ligou para o 158. Observações. Juiz, pelo amor de Deus, me dá o meu PIS, PASEP. Esse dinheiro é meu, não estou pedindo favor a ninguém, não. Aguarda a sua resposta. De forma bem simples, tranquilo, gente. O juiz vai ler o que você colocar aqui. Só não coloque palavras ofensivas ou ideologia política de nada. Você só vai ser cidadão e pedir para o juiz prestar atenção e dar prioridade ao seu caso. Aqui são as suas informações econômicas e sociais. Se você está desempregado, se mora com a família, se é mãe solteira, pai solteiro, se está doente ou não. São essas informações bem básicas aqui. Tá legal? Tutela antecipado. O que é isso? O juiz verificando que você tem esse direito líquido e certo, que é certo, que é seu, o juiz vai mandar imediatamente te pagarem. Tá legal? Já estamos no final da petição. Aqui você vai repetir os anos que você está pedindo. Tá legal? E pronto. Vai colocar a data, vai colocar o seu nome aqui. Importante. Coloquei aqui, olha, os documentos que você precisa juntar. Gente, basicamente, identidade CPF, comprovante de residência e os seus contratos de trabalho, a fotozinha do seu contrato de trabalho que você está pedindo ano base, já é o suficiente. Tá bom? E a cópiazinha, se você puder, printar aí do formulário da resposta que te mandaram, lá do formulário do Ministério do Trabalho ou a ligação do 158. Logo abaixo, deixa eu dar um delete aqui para chegar isso para cá. Tá aí. Declaração de residência. Giovana, não tem declaração de residência. Preencha isso aqui, imprima, assina e tira uma foto ou escaneia. É o seu comprovante de residência e a Justiça Federal vai aceitar. Tá bom? E logo aqui embaixo tem todos os links e a gente vai atualizando isso aqui dentro do possível. Aqui são os links para auxílio emergencial. Por quê? Porque dá para você seguir um padrão aí e tudo mais. Logo abaixo, temos duas decisões, duas sentenças favoráveis à cobrança do abono salarial. Você não pode retirar isso do seu processo, porque isso daqui é base para o juiz ter um parâmetro de julgamento. Então, fala aí. Coloca nos comentários aí. Giovani, não vou tirar as sentenças. Coloca assim. Não vou tirar as sentenças. Ou então assim. Giovani, pode deixar. Tá tranquilo. Já entendi. Não se preocupa não, meu filho. Coloca aí do seu jeito, mas me dê a tranquilidade. Você vai colocar isso no seu processo. Beleza? Agora, vamos lá. Olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Volta aqui rapidinho. Você está com medo de entrar com o processo judicial? Ou melhor, você está inseguro? Fique sincero. Giovani, estou, tal. Faz o seguinte. Entra no grupo do Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. O grupo do Telegram, gente, não é pega peixe, não. Não é para ficar lá te prendendo, não. É liberdade total. Democracia e generosidade. Cidadania e generosidade. E também é extremamente democrático o grupo. Você vai se surpreender com o que você vai ver lá no nosso grupo. E olha, se você já faz parte do grupo aí, fala para o pessoal aí. Pô, vem para cá. Realmente aqui vai te ajudar. A gente pode te ajudar a trocar uma ideia e tudo mais. Beleza? Não fica com medo, não. Não fica inseguro, não. Vai dar tudo certo. É seu. Tá legal? Giovani, se eu perder esse processo, eu posso sofrer multa, alguma coisa? Nada. Esse é justo postulante. Fica tranquilo. Tá bom? Pode agir. Tá? Não deixa para trás, não. Não fica parado, não. Olha só, gente. Rio de Janeiro é um. Espírito Santo é outro cadastro. Então, eu vou entrar aqui primeiro no link. Esse link aqui eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Calma. Tá? E vai no comentário. Giovani, cadê o link que você abriu? É brincadeira, né? Olha só. Com relação ao link da petição, a mesma coisa. Agora, não vai conseguir entrar para baixar se você não tiver no Google Drive, não tiver no Google e nem logado no Google. Como é que você vai baixar? Giovani, eu não tenho login de Google. Vai lá no grupo do Telegram e pega a petição, ué. Tá bom? Fica tranquilo. Não conseguiu baixar pelo link da petição direto? Pega lá no grupo. Ah, Giovani, mas eu não estou conseguindo editar. Claro que não vai conseguir. Porque se você editar aí, vai mostrar para todo mundo. Você tem que baixar a petição e preencher. Pode baixar no seu celular e preencher no seu celular. Pode imprimir e preencher a mão também. Tá bom? Vamos lá agora rapidinho, gente. Aqui, ó. Cliquei, tá vendo? Primeiro atendimento. Aqui, ó. Do lado direito. Olha aqui, ó. Primeiro atendimento. Quero iniciar um processo sem advogado. E aí, ele vai te pedir para cadastrar. Fazer o meu cadastro. E aí, você vai preencher, olha aí, os seus dados aqui. Você vai preencher os seus dados aqui. E aí, gente, eles vão te mandar um e-mail de confirmação. Depois que eles te mandarem esse e-mail de confirmação, você vai conseguir acessar aqui, tá? E o que vai ter aqui, gente? Simplesmente a termação online, que nós vimos no TRF1, que é super simples. Se você ainda não viu, dá um pulinho lá no TRF1 e assista. O vídeo ficou menor, ficou mais prático, mas é simples, simples, simples. A única observação que eu quero fazer contigo é isso aqui, ó. Anexe outro arquivo que julgar necessário. Aqui, pelo amor de Deus, não esqueça de juntar a petição. Lembrando que a cópia dos documentos do comprovante de residência tem que ser em JPEG. E a petição você tem que salvar em PDF. No mais, gente, aqui, quer urgência? Sim. Aí você coloca, olha, esse dinheiro é meu, eu estou precisando. Tem condições de pagar as despesas? Não. Você tem interesse em conciliar? Sim. Renuncia valores a 60 salários? Sim, gente. Vai dar 2, 3, no máximo aí, 5, no máximo, salários mínimos. Então, não vai chegar a 60. Devo comparecer às audiências? Devo comunicar mudança de endereço de telefone? E declaro aceitar as intimações? Simples assim. Não tem bicho de sete cabeças. Vocês viram? Fala pra mim, Giovanni. Eu consegui entender isso aí, sim. Agora, vamos lá pra vocês verificarem o do Espírito Santo. Tá, ó. Tô voltando aqui e vou no Espírito Santo. No Espírito Santo, você vê que é um site totalmente diferente. E aí, você vai ter que fazer o mesmo cadastro que lá. Tá? Olha aqui, ó. Como preencher inicial? Aqui tem todo o passo a passo. Tá vendo? Declaração de residência. É todo o passo a passo. Só que aqui tem isso aqui, ó. Chatbot. Tá vendo? Se precisar de ajuda, você tem um telefone do WhatsApp para te ajudar. E é esse telefone que você vai colocar aí. Giovanni, e lá em cima? Olha aqui, gente. Ó. Nota de esclarecimento sobre a sua emergencial. Como cadastrar no just postulande? Tá aqui. Tá vendo? Olha aqui, ó. Cadastro just postulande. Tá vendo? Ó. Vou entrar aqui, ó. Cadastrar. Tá vendo? Aí, você vem aqui, ó. Cadastre-se aqui. Olha. Cadastrar just postulande. Pronto. Aqui, tá vendo como é diferente? São do... Mesmo TRF com procedimentos diferentes. Aqui, se você tiver um token, daqueles USBzinho que você faz várias autenticações eletrônicas aí, você pode cadastrar aqui. Mas, se você não tem, ó. Cadastro sem certificado. Não tem jeito. Você vai ter que vir aqui, colocar o seu CPF e começar o cadastro. O restante, gente, é igualzinho. Vou te dar um login. Você vai alugar. Vai aparecer aquele cadastro ali pra você preencher. Lembrando, cópia dos documentos em JPEG. E a petição inicial tem que ser salva em PDF. Beleza? Coloque aí nos comentários aí as dúvidas. Pra gente ir tirando, destrinchando tudo. E exercendo cidadania na veia. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. E até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.